Gravando. Já tá gravando? Caramba, nem sabia que tava gravando. Gente, é o seguinte. Este é o canal Explosão e nós estamos com um tema novo hoje. E vamos apresentar aqui, eu sou o Marcelo Moita, esse daqui, vem cá, Reginaldo, vem cá. Esse aqui é o Reginaldo Jacka, o Buscapé, o Renda Explosão também. Nós temos aqui também o William Bolt no canal, esse é o cinegrafista. Nós temos aqui também o Alexander, chega aí Alexander, mostra a tua abóbora aí que tu desenhou. Essa foi a melhor abóbora. Gente, agora vamos ao mais importante, essa é a melhor abóbora que já foi feita do Halloween. O tema de hoje no canal é a abóbora do Halloween. Uma abóbora, inclusive, gente, vou falar pra vocês, é bem difícil de achar essa abóbora. Muito difícil. Aqui no Brasil é quase impossível. Acho que se plantar essa abóbora, ela não nasce. Aqui, William. Nós rodamos o mundo todo pra achar essa abóbora, gente. William, aqui. Tá bem parecida, hein? Bom, o importante aqui é o seguinte, a gente vai fazer a abóbora do Halloween. A gente vai mostrar pra vocês como se faz passo a passo. Porque outra coisa, é, sente ele um pouquinho. Isso aqui eu já desenhei porque isso aqui é muito difícil. Isso aqui tu tem que fazer curso na Zarabia, gente. Na Zarabia, né, Drega? Fala aqui pra gente, Drega. Vem cá, chega aqui, interage no carmão, Drega. Não faça isso. É, não faça isso aqui. E nem isso. Ó, não bata a abóbora na mão. Não corte nada, porque tem objetos cortantes aqui. Senão tua mão vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar assim, gorda assim, ó. Porque a abóbora é pesada, entendeu? Dois mil anos depois. Vamos mostrar aqui o que a gente vai usar. Gente, a gente vai usar, ó. Faca grande. Uma faca pequena. Uma colher. Pode ser uma colher bem grande mesmo, assim, de mexer mingau. Coloca as mingauzinhas de criança. A que a mamãe usa pra fazer o mingau-gagau do meu irmão. Entendeu? Vamos usar uma caneta preta. Pode ser duas, tá? Não tem problema não que a outra. Geralmente tá falhando. Vamos usar a vela. Por que que é essa vela? Essa vela aqui é o que dá a luz, a vida pra esse troço aqui. Esse monte do Halloween. Ele é bem feio, né, gente? Pô, ela vai ficar bem feia, né? Pô, brabo, né? Vamos usar uma bacia também pra botar o cérebro dentro. Porque isso aqui já vem cérebro. Isso aqui tem cérebro, gente. Ela pensa. Entendeu? Você sabe pra onde vai essa boba, galera? Dentro do prato. Olha, gente, diga, diga, galera. Eu acho que essa boba aqui, cara, ela vai ficar bem na tua cabeça, né? Você fica bem na tua cabeça. Caralho, velho. Ficou maneiro, hein, velho? Feio demais, né? Meu Deus do céu, cara. Uma coisa horrível. Gente, ó, a gente vai ter um trabalhinho pra cortar esse troço aqui. Porque a gente vai ter que cortar a parte de cima. Tem que tirar o miúdo todinho. E eu acho que ninguém nunca fez isso. Olha, inclusive, nós viemos dos Estados Unidos, nós fizemos bastante curso lá, entendeu? Nós sabemos o que estamos fazendo. Ó, sempre as crianças, pras crianças. Quando for fazer isso aqui, ó. Três dias depois... Bom, como que nós vamos fazer a filmagem? Ó, é um troço tão real, rapaz, tão real que, pô, você não tem noção. A gente tá tentando aqui mostrar pra vocês como é que é a cultura americana do Halloween. No Brasil, nós não temos essas paradas, não, não é? Tem, Jack? Não. Já sei ouvir falar de tudo. Eu sou travessura, Jack. Eu sei fazer tudo. O Jack tá acostumado a fazer a travessura, que é? Eu faço tudo. Pegar umas frutinhas dos outros, pular uma serra, quebrar um telhado. Quem aqui nunca quebrou um telhado, né, gente? A gente sempre quebrou um telhado. Já está aqui quebrando, né? Ó, pra não prolongar muito o vídeo... Três dias depois... Ah, outra coisa. Se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo aqui, ó. Enche isso aí de like, velho. Enche isso aí de like. Nós vamos deixar aqui a descrição aqui do Instagram. Embaixo, entendeu? Embaixo da minha, não é? Tem bastante descrição. É isso aí, irmão. E do YouTube também. Nós vamos deixar aqui, ó. Os canais da galera aqui. Nós vamos deixar o link do Instagram e do Facebook. Se você gostou, inclusive vai ter sorteio, tá? Nesse canal aqui vai ter sorteio. Pô, o que vocês caram? Você caram sério, mano? O que é isso aí? Aí falou em sorteio. O cara ficou sério, velho. Tô pensando em uma coisa. Vai conseguir alguma coisa, né? Tem que ganhar alguma coisa também, né? Então tá. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai cortar ela. Eu já desenhei pra mudar o trabalho. Vamos começar. Ih, cara. O que é que tu acha, hein? Vamos começar pintando aqui em cima, aqui, ó. Mas é que eu não vou cortar. Tem que fazer um corte bem legal pra tu poder puxar o bicho aqui. Entendeu, gente? Vai que vai retirar a cabeça dela aqui, né? É que vai. Vamos lá, gente. Ó. As crianças nessa hora tem que ficar bem longe. Porque aqui a gente vai usar objetos importantes, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Na boa, ela é praticamente outra. Tudo. Não tem muita dificuldade, não. Tá bom. Tá bom. Aí você tira a semente, entendeu? Tira aí a semente do bicho. Bota a tampinha aqui. Ele é um cara mau. Tá vendo a cara dele aqui? É bom, mano. É bom. Galera, você lembra dessa boba agora. Lembra? Olha bem. Vocês vão ver ela lá. Vocês vão ver como é que ela vai ficar. Mas a vida, inclusive, ela vai voar. Ela vai aprender até voar essa boba aqui. O Jack, esse do Halloween, ele vai aprender a voar, né? Ele vai voar, mas vai ser alto. Meu nome é bem alto. Entendeu? Ele vai não estar mais assim, assim, não. A boca dele já vai sair, ó. Aí você vem aqui por dentro e empurra. Entendeu? E ele já vai dar o sorrisão dele, ó. Isso é um disto. Ele já tá até babando, ó. Já tá até babando nossas barbas, ó. É isso, velho. É feio demais. Olha agora, ó. Ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito. Olha ela, tu combinou com isso, hein? Essa dentadura funciona bem. Eu acho que eu vou botar essa dentadura, hein? Essa dentadura, rapaz, essa baba na boca dele fica legal, hein? Lembrando, gente, não esqueça de se inscrever no canal. Acompanha aí. Vai ter sempre vídeos novos na parada aí. Bastante novidade. Dois mil anos depois. Vamos entrar esse ano aí de 2020 com bastante vídeo. Pelo menos temos que bater uma meta aí, ó. Temos que bater uma meta de like nesses vídeos aí. Porque esse vídeo dá trabalho. Essa abóbora vem dos Estados Unidos, cara. A gente teve que buscar lá longe. Vem dos Estados Unidos. Só que não, gente. Papai tá falando que é dos Estados Unidos, mas não. Os Estados Unidos que mandou pro Brasil. Tá bom. A gente é bom nisso aí. Agora, gente, a gente vai fazer a colocação da vela. Cortar ela no tamanho do vídeo. Porque não pode ser muito quebrado. Essa aqui só pode ser feito por um adulto. Existe umas velas menor. Existe umas velas menor. Que dá pra você fazer um serviço legal. A gente faz um buraco. Tá embaixo. Eu tenho que fazer um buraco. Se não, não dá certo. Não, a vela já tá até quebrando já. O portário da vela. Você faz um buraco. Um buraquinho legal assim. Inclusive, já até vazei. Vazei de um lado ao outro. Você faz um buraco lá. E encaixa a danada da vela lá embaixo. Encaixa lá. Lembrando que o Halloween. Ele é comemorado dia 31 de outubro. Sabe qual é a vantagem de você fazer isso aqui? Se a viela cair lá dentro, não vai pegar fogo e perigo de nada. Nós vamos acender. Vamos apagar a luz. Consegue, né? Nós vamos acender. Vamos apagar a luz agora. Galera, vamos acender. Ela vai ficar assim. Nós vamos acender agora. Vamos apagar a luz. E vamos ver como é que esse bichinho aqui vai... Uma eternidade depois... Já tá bom. Apaga a luz aí. Apaga a luz aí. Vamos ver como é que vai ficar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?